Eu estou feliz de estar de volta a este templo, para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus De volta a minha terra, e eu vim aqui para adorar a Jesus Quem veio adorar a Jesus? Amém! Hoje em dia, que é missionário, missionário de Deus Olha uma pessoa do teu lado e vê assim, eu vim adorar a Deus Nós não ensaiamos, mas vai ficar lindo Eu canto e vocês respondem, tá? Ele tem feito dobra comigo, não se preocupe, ninguém que você não conhece, não tocou nada, mas vai dar tudo certo Vim adorar a Deus, vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim receber poder e autoridade, vim receber poder e autoridade E a bênção de Deus, vim adorar a Deus Vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim receber poder e autoridade, vim receber poder e autoridade A bênção de Deus, vim exaltar o seu nome O segredo pra vencer é joelho do chão, jejum e oração Deus ouve e responde a oração dos justos Não é capaz de mudar a história Quando mais Deus orou, o mar e o Deus se abriu Quando ele desorou, o fogo do céu caiu Quando João orou, Deus lhe restituiu Tudo que havia perdido, duas vezes mais Nós vamos orar, Deus vai responder Coisas maravilhosas vão acontecer E nós vamos orar, adorar a Deus, ao Senhor E os exércitos que vim adorar a Deus Vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim receber poder e autoridade, vim adorar o seu nome Vim com a pessoa do seu nome, vim adorar o seu nome Vim adorar o seu nome Vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim receber poder e autoridade, vim adorar o seu nome Vim adorar o seu nome, vim adorar o seu nome As pontas fechadas e vim se abriu Se me ligou, leva todo o tempo pra cair O que vem me chamou para o outro de hora Não volto atrás, não vou desistir Vim adorar o seu nome, vim adorar o seu nome Vim adorar o seu nome, vim adorar o seu nome Vim adorar o seu nome, vim adorar o seu nome Vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim exaltar o seu nome, vim exaltar o seu nome Vim exaltar o seu nome, vim adorar o seu nome Vim adorar o seu nome, vim adorar o seu nome E a bênção Mas assim, abençoa, Senhor, abençoa E a bênção De Deus Se a gente colocar A nossa fé em ação Confiar E oramos a ver Deus ouvi E respondi Primeiro, vou dar a tua história Vai dar tudo certo Agora, agora, agora Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação A nossa fé em ação E a nossa fé em ação E a nossa fé em Jesus Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar Eu sei que a vida não é Só de momentos bons É, há tempos difíceis Eles vêm mais fácil Eles vêm mais fácil Deus é maior A vida é mesmo assim Mas assim, abençoa, Senhor, abençoa Mas assim, abençoa, Senhor, abençoa Mas assim, abençoa, Senhor, abençoa E a nossa fé em ação E a nossa fé em ação Que a nossa fé em ação Vai dar tudo certo E a nossa fé em ação Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar a nossa velha ação, vai dar tudo certo. Agora coloca a compra da pessoa, da um lado e do outro, sinta a presença de Deus e o Senhor conhece em nós. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa velha ação, vai dar tudo certo. Olha pra mim aqui, igreja, primeiro aproveitar e parabenizar todas as fãs. Depois de 22 anos, e assim, eu estou no Rio de Janeiro há 22 anos, e hoje foi um dia muito feliz, porque depois de 22 anos, só hoje que eu passei o dia com a gente. Então foi muita alegria, e eu quero dizer para todas as fãs que estão aqui presentes. Deus tem vitória pra você, o Senhor tem salão com o teu filho, o Senhor tem mudado a tua casa. Vocês vão não poder desistir, porque é o que vai fazer, tá tudo certo na tua casa. Senhor, a vida é meu pé, só de momentos bons, é, há tempos difíceis. Mas quando eles vierem, levanta a cabeça, olha o palco. A vida é meu pé, só de momentos bons, é, há tempos difíceis. O Senhor é a nossa força. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo. E se a gente colocar a nossa velha ação, já deu tudo certo.